Sabe o que está rolando agora? Essa é uma das aulas do curso prático Viver de Router. Nela você tem apoio teórico de médicos especialistas para entender as minúcias do exame e como você pode utilizá-las na prática para se tornar um técnico analista de Router. Se você quer compreender um pouco mais sobre como é a nossa proposta pedagógica e como você pode se tornar um analista de Router, clique no botão Saiba Mais.